Salve, salve, gurizada do canal Benchabé. Como é que vocês estão, mano? Eu tô mais ou menos de boa, gente. Que hoje aí eu quero falar pra vocês o que aconteceu com o meu canal aí na semana passada, mano. Vocês viram, hein, pra quem acompanhou, que o vídeo da bicicleta teve um salto de visualizações de uma hora pra outra, tá ligado? Tá mostrando um pincinho pra vocês. Simplesmente, do nada, o vídeo do LED da bicicleta simplesmente explodiu no YouTube, tá ligado? Claro, dentro do que eu acho que é explodir. Mas, gente, eu fiquei de cara, fiquei pensando, meu, o que aconteceu e tal. Nesse vídeo eu ganhei 150 inscritos, do nada. Tico assim, menos de duas horas eu ganhei 900 visualizações, 150 inscritos, tá ligado? E eu, de começo, fiquei muito feliz, que é alegre pra caramba. Mas depois que eu descobri com o buraco, era bem mais embaixo. Por quê, gente? Beleza. Comecei aí o dia 7 de setembro, tá ligado? Um dia muito tranquilo, tá ligado? Trabalhei e tal. Olhei meu canal, era meio-dia, meu canal tava normal. Visualizações padrões, tá ligado? 30 visualizações, 40, 50, tá ligado? Normal. Acho que aquele vídeo tava com umas 20 ou 30, que eu tinha recém-postado. Postei no ano de anterior, no dia 6 de setembro. Beleza, virou o dia 7 de setembro. E daí eu abri o canal, tava tudo normal. Fui trabalhar, quando, em umas 4 horas da tarde, eu recebo uma mensagem de um outro youtuber de Cascavel. Ele me mandou o seguinte mensagem. Parabéns pelos 1k de inscritos. E eu fiquei de cara, fiquei... Cara, por que 1k de inscritos? Tava com 936, em 32 no caso. E daí, beleza, né? Papo vai, papo vem. Eu fui abrir meu canal, tava com 1.087. Vai até aparecer até um printzinho pra vocês aqui. Que eu pintei pra postar nos stores. E beleza, né? Fiquei feliz. E aí, porque o vídeo tava com 900 visualizações, que o YouTube tava apontando, né? E daí, beleza. Pensei, assim... Deve ser verdade? Ou algum tipo de bug? Não sei. Mas daí, beleza. Apostei. E beleza. Depois que eu fui olhando, eu vi que tava... Que a visualização veio externa. Até por aí, pensei, ah, pode ser que algum grupo, ou um Facebook, ou um WhatsApp, alguma coisa. Bombou. Mas eu fui procurar. O Instagram tava com a visualização média. Até umas 90. Vai ter no Visu, no VisuStore. Facebook também, tava normal. O WhatsApp também, não tem como super faturar visualizações do nada, tá ligado? Então daí, eu pensei, me perguntei. O que que aconteceu? Mas aí, por enquanto, não fui atrás. Sei lá, porque eu postei o vídeo do... Da bebida que eu ganhei no sorteio. E ele deixei em off, né? Aí virou o outro dia. Já fiz vários planejamentos com o meu inscrito, aliado. Fiquei pensando, cara, vou fazer um bagulho top com os meus inscritos no domingo, tá ligado? Eu vou pegar e vou fazer um bagulho de zica. Já tava avisando o pessoal pra mim, pra vir colar aqui em casa. E aí, beleza. O que aconteceu? Deu aí, 9 horas da manhã. Simplesmente, meu canal, pum, desceu. Todos os inscritos de uma vez só, gente. De uma vez só. 150 inscritos de uma vez só. E, cara, aquilo ali jogou no chão, meu PC, meu Deus do céu. Cês viram que semana passada eu nem postei vídeo direito. Porque meu planejamento era fazer lives pra vocês, né? Pra vocês sendo, tá ligado? Pros meus inscritos, tá ligado? E daí depois, na outra semana, que seria essa aqui. Pra eu tá fazendo alguns especiais, algumas coisas. Até comprei algumas coisas pro meu inscrito que tá vindo. Mas vou deixar guardado pra quando realmente bater. Porque foi um fake, mano. Isso aí. Realmente um fake. Eu tava desconfiando que era bot, tá ligado? Eu fiquei pensando, quem que me mandou bot? Porque tem como você comprar visualizações. Comprar visualizações, comprar inscrito, comprar clique. Comprar tudo, tá ligado? Já consultei, já me fizeram proposta pra mim comprar. Mas eu acredito em tráfico orgânico, tá ligado? Em tráfico conquistado. Porque tem tráfico pago também, que é bom. Mas tráfico pago é muito caro, tá ligado? Se você parar pra pensar. Seria bom investir no Instagram com tráfico pago. Mas aqui no YouTube é muito caro. E você teria que bolar um anúncio muito top. Mas aí, gente, o que aconteceu? Naquele dia lá. De tarde. Era dia 8 de setembro. Eu fui visualizar, né? O que tinha acontecido. Era no meu almoço. Da onde que eram as visualizações. E daí eu tive a seguinte surpresa, gente. Que as visualizações eram da Rússia, mano. Eram rússias. Eu vou estar mostrando pra vocês. Vou gravar minha tela pra vocês. Certinho. De onde veio a origem do tráfico do vídeo. E daí vocês vão ver certinho o que aconteceu. Vídeo super hypado. Com bot, mano. Simplesmente só bot. Porque teve uns 600 bot. E o resto foi visualizações certas. Que tem conta como visualizações de pesquisa. De vídeos sugeridos. E recursos de navegações. Que daí são os top. Os striders também tem os verdadeiros. Que deu no whatsapp. Algumas coisas. E daí aparece. Mas ali. Foi tudo bot de um site. De fazer site, mano. Daí eu pesquisei. Fui atrás. Mas aparentemente nada suspeito, ligado. Mas aí. Visualizações de vídeo da Ucrânia. Da Rússia. Bielorrússia. E alguns outros países ali. Meio que pá. Dos hackers. Que eles vagabundos lá. Mas simbora gravar a tela pra vocês. De mostrar certinho pra vocês. O que aconteceu no vídeo, mano. Gente. Estamos aqui na nossa página, mano. Deixa eu só jogar minha luz aqui. Que eu baixou. Estamos aqui na nossa página. Do vídeo. Nesse momento que eu tô gravando. Tá com 805 visualizações. Que é a visualização incerta. Porque tava contando tudo errado. Mas beleza. Baixando um pouco aqui. Você vê o tempo que teve. As visualizações. As visualizações. Aviso, né. No dia 7 de setembro. As 14h30. Tava com 35 visualizações. Olha. Olha pra vocês verem a loucura. Que que eu tô falando. Como é. É coisa de bot, mano. Tô apertando aqui, ó. Aqui tá 6h da tarde. Ó. Olha bem, olha bem. Virou pra 3h da tarde. 400 visualizações. Do nada, mano. Do nada. Em uma horinha. E o resto ali você já sabe, né, mano. Vindo aqui pra baixo. Você já vê aqui, ó. Origem do tráfico. Externa. 3,1. Nas páginas. Origem desconhecida ou indireta. Recomendações do YouTube. Página do YouTube, mano. Vocês já tão vendo ali. Retenção do vídeo. 33 segundos. De um vídeo de 18 minutos. É uma coisa muito, muito baixa. Tá ligado? E quase nenhum vídeo meu tem uma retenção tão baixa assim. Que é praticamente só o início do vídeo. Olha lá. Começa o vídeo. Tá uma curva assustadora. E cai. Se mantendo em 0% de retenção. Até o final do vídeo, mano. Cê é louco. Eu tentei assistir. Falar pro meu pai assistir. Pra umas pessoas assistindo até o final. Pra ver se subisse um pouco a retenção do final. Mas infelizmente, gente. Não tem como subir. Só se o vídeo viralizasse de novo, né. Mas é uma coisa mais difícil, né. Porque daí o YouTube entende que o vídeo. Não tá bem visto pela comunidade. Tá ligado? Agora eu quero mostrar pra vocês aí. O alcance. O alcance e tal. Impressões de 200. Com visualizações de 805. Cê é louco. Aí o tráfico externa. Impressões de 200 e pouco. Eu queria mostrar. Olha aqui, ó. Sites do aplicativo externo. Esse skyspace.com foi 98% das visualizações vindas de lá. E o resto vocês já viram ali. Que o WhatsApp. Que eu divulgo, né. Instagram.com. Que eu coloco o link lá no meu store. E... Outras coisas. O WhatsApp. O WhatsApp. Bando. Bando. Não sei o que que é. Mas... Várias coisinhas que eu coloco ali. Ô, mensagem. E, mano. Cês tão vendo ali, mano. Eu vou gravar... Pra esse mensagem. Se der a de... Desativar aqui a notificação. Desculpa aí, gente. Mas tamo aqui. Desse jeito aqui. Cês tão vendo que veio de um site muito aleatório. Vamos ver o engajamento. Apenas 7 horas, mano. 7 horas. Que é bastante, né. Querendo ou não. Mas pra 800 visualizações. 7 horas apenas. É muito pouco, mano. Cê é louco. 18% dos espectadores. Ainda estão assistindo. Ao alcançar 32. Essa porcentagem. Tá muito baixa. Nossa. Saiba mais. Sobre a comparação dos outros vídeos. Cê é louco. Olha. 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 A curva que tem o meu canal normalmente, né. É muito louco, mano. Agora vocês vão se surpreender. Pelo público, mano. Olha aqui. Agora eu vou bem devagarzinho. Tá ligado? Que vocês vão ver. Primeiro gênero. 89% de homens. 10% de mulher. 85% não inscrito, né. E 14 inscrito. E agora começa o negócio. Olha ali. Locais mais acessados, mano. Rússia. Ucrânia em segundo lugar. Brasil em terceiro. Biela ou Rússia em quarto. Em quinto. Cazaquistão. Vamos ver mais aqui. Vamos ver mais aqui. É. Eu acho que é só isso aqui mesmo. Nossa, mano. Pra vocês terem uma noção. Olha aqui, ó. Cazaquistão 42 segundos. Biela ou Rússia 29 segundos de visualizações. O Brasil quer os meus inscritos. Um minuto e pouco. De retenção, né. Que é um valor médio, né. Que o inscrito assiste aqui no meu canal. E a Rússia liderando com 25 segundos de vídeo assistido. Pra você ver como é que é tanto boot, cara. Muito boot. Ou bot. Como é que vocês falam. Principais aí. Legendas. Sem legendas. Ai, gente. Muito louco, mano. Olha a idade do meu espectador. 25 a 34 anos. 35 a 44. 45 a 54 anos. Então, foram botes velhos. Literalmente, botes velhos, mano. E isso aqui não me rendeu nenhum inscrito. Que eu achei estranho no começo, tá ligado. Porque o vídeo pegou 150 inscritos e não marcava nada, tá ligado. Ficou simplesmente bugado no Analytics. E esse foi aí o vídeo mais bugado. Ou um vídeo quase hackeado aqui do canal. Que os russos quase hackearam o meu canal, eu acho. Então, se embora. Vocês viram a gente a situação aí do vídeo que foi aí invadido por russos, gente. Eu, depois disso aqui, já troquei a senha do meu canal. Já por... Por questão de segurança, né, cara. Porque não adianta eu estar muito tempo assim e chegar qualquer outro cara, pegar e hackear, mano. Ficaria muito triste, mano. E é o que normalmente acontece. Eles pegam canais assim que tem potencial de subir. Ou canais que já subiram. Pra hackear. Então, eles já devem estar monitorando o meu canal. Pra alguma possível hackear. Hackeagem. Nossa. Pra alguma possível tentativa de hackear. Então, fiquem espertos aí pra quem é youtuber. Ou pra quem tem qualquer outra conta no Instagram. Ou no Facebook. Fiquem espertos porque o pessoal quer hackear, mano. Cê é louco. E se eu fosse... Se eu fosse hackeado, mano. Com certeza eu ficaria muito... Mas muito triste. Me deprimir, mano. Cê é louco. Porque... Eu coloco tudo que eu penso, tudo que eu gosto. Nos meus vídeos, tá ligado? Tipo, tem vídeo meu que não fica tão bom. Mas tem vídeos ou outros. Que... Que até eu gosto, tá ligado? Tipo, esse vídeo aqui, por mim, eu não faria. Mas, se aconteceu, eu vou estar deixando vocês informados aqui sempre. De tudo que tá acontecendo no canal. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada. E só teve esse super pico de visualizações, mano. Que daí, no próximo projeto de monetização, eu vou estar mostrando pra vocês certinho. Quantas visualizações teve no dia. E, com certeza, esse vídeo é o mais visualizado mês. Então, só se tiver algum outro vídeo que viralizar. Vou tentar trazer mais vídeos sobre a bicicleta. Tomara que viralize mesmo, de verdade. Seria um sonho. Mas, com fé em Deus aí. Vamos voltar aos meus inscritos também. Porque, bati, desbati. Sentiu o coxinho por um dia. Tinha um inscrito, agora... É, voltar de novo. Com certeza vai demorar mais uns três meses. Oi lá. Mas, com fé em Deus, a gente vai conseguir. E voltar aos meus inscritos, gente. Mas, então foi isso que você gostou do vídeo. Deixa o like. Comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal do Gancha Pei. Pra ver o que? Um garrinho chapéi da vida, meu irmão. Isso mesmo. Gancha Pei da vida. Ajuda o Gancha Pei a voltar aos seus. 1k de subscribe. Que vocês vão estar ajudando muito. Eu, garrinho chapéi. A retomar minha confiança, mano. Cê é louco. Ganhar em 150 e perder no outro dia, né? Frustrante. Mas, não vai em Deus, a gente vai voltar no hype. Mas não foi isso. Esquece com o Coricó. E valeu. E fai. E aí Tchau.